Olá amigo amante dos pássaros, seja muito bem-vindo. Hoje falaremos do Uru, uma ave típica da Mata Atlântica. Então continue assistindo esse vídeo, que ele foi feito exclusivamente para você, para que você fique sabendo suas características, o que elas comem, como se reproduzem e muito mais. E esse vídeo é um pedido do nosso inscrito Guga3000. Então curta, compartilha, se inscreva e ative o sininho, para receber as novidades que chegam ao canal. O Uru é uma espécie de ave que se encontra no Brasil, Argentina e Paraguai, e anteriormente no Uruguai. Acredita-se que sua população esteja diminuindo, mas a uma taxa moderada. Então a União Internacional para a Conservação da Natureza a avaliou como uma espécie de menor preocupação. Também chamado, Uru Capoeira, Capoeira, Corcovado, Uru do Nordeste, Piruinha ou Perdiz Uru. Chega a medir até 24 cm de comprimento. É topetudo com as partes superiores castanhas com estrias escuras. Região perioftalmica vermelha e partes inferiores cinzentas. Alimenta-se de frutos como o caruru, de palmiteiros, uvas de rato ou pinhões de araucária. Além de sementes e provavelmente insetos e artrópodes. Nidifica no solo, às vezes dentro de um buraco, confeccionado, em todo caso, uma construção de folhas secas que se apresenta como uma toca de entrada lateral de sólido teto. Podem ser aproveitadas as tocas escavadas por tatus, onde a ave choca cinco ovos ou mais. Os filhotes escondem-se em buracos e cavidades no solo. Procriam nos primeiros meses do ano, no período seco. Vivem em toda a área leste do Brasil, do nordeste ao sul, além das áreas fronteiriças com o Paraguai e a Argentina. No solo de florestas densas e escuras, onde é visto aos pares ou em grupos familiares de 15 ou mais indivíduos. Que são territoriais e agressivos com os bandos vizinhos. Quando assustados, podem fugir correndo pelo solo ou voando. Habita em clareiras, matas de araucária e matas subtropicais, na mata atlântica, de encosta, matas secundárias altas, matas de tabuleiro do nordeste e em matas secas. A espécie habita áreas de florestas primárias ou em bom estado de conservação. A espécie habita áreas de florestas primárias ou em bom estado de conservação. Então é isso aí, amigo amante dos pássaros. O Uru é uma ave linda e graciosa da nossa fauna. No próximo vídeo, falaremos do Petrel Grande. Ave que come de tudo que encontra pela frente. Então fique atento para não perder a novidade. Curta, compartilha, se inscreva e ative o sininho para receber as novidades que chegam ao canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.